Se esse vídeo ultrapassar a meta de 20 mil likes em até 24 horas, tem sorteio do Marinha da Butterfly. Por acaso você tem o sonho de se tornar um Pro Player no CSGO? Então eu apresento para vocês a plataforma do Dreamteam.gg. Mais de 700 mil usuários cadastrados, jogue por diversão ou de forma competitiva. De qualquer forma, aqui é o melhor caminho para você se tornar um Pro Player. Faça seu cadastro agora e encontre seu time ideal. Dreamteam.gg, o link tá na descrição. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337. Para quem não me conhece, eu me chamo Rian e seguinte pessoal, mais um vídeo de CSGO, mais um vídeo sobre o mundo das skins, mais um vídeo sobre o meu inventário. Quero mostrar para vocês uma nova aquisição, uma super aquisição. Pela primeira vez, eu comprei uma skin com dinheiro do meu bolso. Porque para quem não sabe, todas as skins que eu já tive até hoje, eu consegui através de trocas e também através de parcerias com alguns sites. Esse kit de lube e faca que eu estarei mostrando no vídeo de hoje, foi o primeiro que eu comprei, né, tirando dinheiro do meu bolso. Foi loucura? Foi? Doeu um pouquinho? Doeu. Mas, valeu a pena. Aí, skin de CSGO é assim. Quando eu quiser vender, eu vendo. E aí eu pego o dinheiro de volta. Obviamente que eu não vou pegar exatamente tudo aquilo que eu gastei. Eu vou perder um pouquinho, mas, quando eu quiser vender isso aqui, eu vendo. E foi um kit espetacular. Além da luva e da faca nova, eu peguei algumas skins que também combinaram demais com a cor desse novo kitzinho. Então, assista o vídeo até o final, porque eu tenho certeza que vocês vão amar. Antes de tudo, galera, eu quero dar um conselho para vocês. Eu acho que vocês perceberam que os sites de skins estão voltando. Então, tem muitos sites aí que voltou a trabalhar com skins de CS, né, site de aposta. Tem site de caixas, né, que voltou a trabalhar só com skins de CS. E isso é muito bom para o mercado. As skins irão voltar a valorizar. Eu tenho quase certeza que agora também, não só por esse motivo, mas também por conta do Major, as skins vão subir de preço. Então, se você, mano, quer montar uma inventada da hora, se você quer comprar skins de CSGO, compra agora, porque os preços vão subir. Segue a minha calma. E, obviamente, se você for comprar skins e quiser economizar uma graninha, mano, seja inteligente. Compra na Black Store. Lá no site dele, você encontra diversas skins, uma variedade gigantesca. E mesmo que lá não tenha skin que você procura, é só chamá-las no Facebook e encomendar que eles arranjam a skin para vocês rapidinho. E, de verdade, pessoal, lá as skins são muito, muito mais baratas que no mercado da Steam, por exemplo. E elas podem ficar mais baratas ainda se você utilizar o meu cupom, que é o cupom Cachorro. E vocês estão ligados que todo mundo que compra, utilizando o meu cupom, tira uma print da Trade e manda para mim lá no meu Twitter. Ganha salve aqui no vídeo de hoje. Eu quero mandar um salve para o Zigo. Mandar um salve também aqui para o Felipe Urzeda. Vou mandar um salve também para o Henrique Dias. O Pedro Damion comprou uma K47, Porsche Elite, Statue Track. O Léo Aguiar comprou simplesmente a ump mais bonita do jogo e uma das casas mais bonitas do game. E, por último, temos o Sam, que pegou uma Ospinonor e uma M44 Paladino Real. Toda essa galera comprou na Black Store utilizando o meu cupom, né? O cupom Cachorro. Fou inteligente porque souberam escolher o melhor lugar para comprar e pagaram muito mais barato. E eu agradeço de verdade vocês por terem utilizado o meu cupom. Então, valeu. Recado dado, galera. Agora estamos aqui no game. Eu quero explicar para vocês, né, basicamente, o que aconteceu. Para quem acompanha o meu canal há algum tempo sabe que alguns meses atrás eu postei um vídeo dizendo que esse kit aqui que eu estou na mão agora, né, essa luva Pandora com essa M9 Safira, esse kit aqui que custa mais de 4 mil dólares. Eu disse na época que ele é o meu preferido e, mano, não mudei de ideia. Ele continua sendo o meu preferido. Na minha opinião, não tem nenhum outro kit no CSGO de Double Faca mais bonito do que esse daqui. De verdade mesmo. Até alguns meses atrás eu tinha também um outro kit além desse, né? Eu tinha um kit de uma Carambit Esmeralda com uma Glove Emerald Web. E eu simplesmente decidi trocar aquele kit por uma M4A4 HAL Factor New Start Track, que era basicamente uma das skins que eu sempre sonhei e eu tive que, né, me desfazer do kit da Carambit Esmeralda com a Glove Emerald Web só para ter essa M4A4. Que hoje, para quem não sabe, essa M4A4 é o item mais caro do meu inventário. Só ela custa mais de 3.500 dólares. De verdade. Foi um baita investimento, né? Doeu, doeu na época, me desfazer do kit Esmeralda, mas valeu a pena, porque essa HAL é o item que faltava no meu inventário. Porque eu já tinha Dragon Lore, eu já tinha Medusa, eu já tinha AK-47 Fire Serpent Factor New Start Track. Só não tinha M4A4 HAL Factor New Start Track. Agora eu tenho, tá aqui, ó, um dos itens que eu mais gosto do meu inventário. Só que, galera, recentemente eu vinha me incomodando com algo que... Bem, basicamente eu tinha algumas skins que combinavam com essa luva e com essa faca. Como, por exemplo, a própria Glock Fade. O que tava me incomodando, pessoal, é que eu tinha diversas skins que combinavam com essa luva, né? Com essa luva Pandora e com essa faca. Como, por exemplo, essa Glock Fade. Mano, combina demais. Ela tem bastante roxo nessa parte de trás. Então, ela particularmente combina bastante com a luva. Eu tenho aqui também, lado do TR, a Medusa. Que, na minha opinião, ela combina bastante com a faca, né? Faca azul, alpe azul. Eu deixo a Dragon Lore do lado do CT, a Medusa do lado do TR. E eu acho que essa skin também combina bastante com a faca. Só que, galera, do lado do CT, mano, eu não tinha muitas skins que combinavam com essa luva. Então, eu tinha ali a Dragon Lore. Eu tinha ali a M44 Hall. E eu tinha uma outra série de skins na cor vermelha, que eu gostava muito. E que eu acho que ficariam muito mais legais se elas tivessem acompanhadas de uma faca vermelha e de uma luva vermelha. Então, foi aí que eu decidi comprar um novo kit de luva e faca, né? Um novo kit raro, que eu coloquei o nome de o kit do Coldzera, simplesmente porque o Coldzera também utiliza esse kit. Que é, basicamente, uma Butterfly Ruby com uma luva Kimono Carmesim. Mano, esse kit tá fenomenal. Esse kit tá lindo. Tá lindo demais, mano. Tá lindo demais. Como eu já disse, esse daqui foi o primeiro kit que eu tive que tirar dinheiro do meu bolso. Eu não consegui, através de nenhuma parceria, através de nada. Eu, mano, peguei dinheiro do meu bolso e comprei essa luvinha e essa faquinha, né? Comprei onde? Comprei hoje. Obviamente, na Play Store, porque lá eu paguei muito mais barato. Eu sei que muita gente vai falar agora. Pô, cachorro, toda hora você troca de kit, toda hora você faz um kit novo. Você havia dito que o kit da M9 Safira com a Glova e Pandora seria o seu único, né? Seria o seu oficial. Cara, eu mudo de opinião, mano. É meu direito. O kit da M9 Safira com a Glova e Pandora continua sendo o meu preferido, mas eu queria um kit vermelho para combinar com diversas outras skins, também na cor vermelha, que eu coloquei aqui do lado do CT. Como, por exemplo, a USP Q Confirmed, mano. Sim, uma USPzinha Q Confirmed, Factory New, Start Track. Bem cara. Mais de R$1,00. Vou colocar o preço de todas as skins aí na tela. Então, tem aqui a USP Q Confirmed, mano. Paguei bem caro nela. Bem caro mesmo. Também paguei do meu bolso. Então, vamos colocar, vamos calculando aí tudo, ó. Faquinha, R$2.000. Luvinha, R$1.000. Q Confirmed, R$1.300. Vamos somando tudo aí. Também peguei essa P250 Muertos, mano. O Factory New, Start Track, não sei quanto custa, né. Vai aparecer na tela para vocês agora. Eu vou somando também com o valor total do inventário vermelho. Gostei bastante dessa skin. Embora eu não utilize muito para R$350, às vezes a gente, né, quer comprar só uma pistolinha ou outra no Round Equi. Peguei essa daqui porque ela é bem vermelha e combinou demais com o kit. Obviamente, galera, que eu também peguei uma skin de CZ, né. Peguei a CZ Aço Vermelho. Factory New, Start Track, também está com float, mano. Muito bom essa daqui. E, cara, essa skin é barata, mano. Para quem gosta de jogar de CZ e quer comprar essa skin, eu não sei agora de cabeça quanto que está custando essa skin em Factory New, Start Track. Vai aparecer na tela. Mas eu sei que uma Field Tested é praticamente igual a minha. E ela é bem barata, velho. É bem barata mesmo. Foi uma das mais baratas que eu comprei para esse kit vermelho. Peguei uma skin de MP9 também, pessoal. Peguei a Hot Rod Army Esportiva. Essa skin está com float 0.006. E eu não peguei ela em Start Track. Simplesmente porque não existe essa skin em Start Track. Sim, infelizmente não tem essa skin em Start Track. Mas eu peguei a Hot Rod mesmo. E, sei lá, mano. Eu não jogo muito de MP9. Então eu não me preocupei em pegar uma outra skin só por ter Start Track. Para mim, se conta que ou não nessa arma, eu não ligo. De verdade. UMP, galera. Eu peguei a UMP Momentum. Essa skin, ela não é totalmente vermelha. Na real, ela é bem mais azul claro, né? Azul água, verde água, sei lá que cor é essa, do que vermelha. Ela tem vermelha só nas extremidades, né? Então, ali nas pontas. De trás, da frente, embaixo. E eu acho que combinou, acho que combinou. Eu acho que esse azulzinho claro, esse verde água, sei lá que cor é essa. Mano, dá um destaque para a skin, né? Dá um diferencial. E tudo, 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 tudo só vermelho, às vezes fica um pouco chato. Então, essa skin aqui, eu acho que... Mano, dá um diferencial. E a única skin de UMP que eu achei assim, que tem um vermelho em destaque, tá ligado? Passando aqui para os rifles. Peguei essa linda FAMAS Rollcage Factor New Start Track, né? A UMP também era Factor New Start Track, esqueci de avisar. Assim como a FAMAS. Mano, eu não tenho certeza. Mas eu acho que essa FAMAS aqui, provavelmente, deve ser a mais cara do jogo. Gosto bastante dela. Lembrando que todos os preços estarão aparecendo aí na tela agora. E combinou bastante, cara. Combinou bastante com a faca e com a luva. Eu gostei demais. Sempre que eu não tenho, né, dinheiro para M44, eu sempre puxo ou uma UMP ou uma FAMAS. Então, eu meio que me senti na obrigação de pegar uma FAMAS dessa Start Track, né? Para contar kill mesmo. Tem que contar kill. Peguei também essa skin de SSG. Embora ela não seja, digamos, vermelha. Eu acho que o fogo destaca bastante. Eu acho que o fogo chama bastante atenção. E combina com a luva e com a faca. Eu acho que está dentro do estilo, do padrão. Estou jogando bastante de ALG recentemente. Então, eu não poderia faltar a skin de ALG. Peguei a ALG Army Esportiva. Para quem não sabe, é a mesma skin da MP9. Infelizmente, essa skin aqui também não tem para versões de Start Track. Então, eu vou ficar mesmo com essa daqui, né? Sem contador de kills. Mas, fazer o quê? Cara, essa skin aqui está com float bom. Mesmo com esse desgaste aqui, ela está com float muito bom. O float é 0.07, se eu não estou enganado. Só que, skin Hot Hood é complicado, mano. É foda. Pode estar com o melhor float do mundo. Ainda vai ter algum desgaste. Mas, fazer o quê, né? Eu não sei quanto está custando todo esse kit vermelho. Porque, mano, só a luva, a faca e o Confermed já ultrapassam o valor de 3.300 dólares. Aí, se você for colocar a Dragon Lord, se você for colocar a M44 Hall, a FAMAS. Mano, aí o negócio fica louco. Fica louco. E, mano, vamos fazer o seguinte. Vou lançar um desafio. Vocês não conseguiram bater a meta de 50 mil likes em 5 dias no vídeo do Kit Aqua. Mas, eu quero dar mais uma oportunidade para vocês. Eu farei sorteio de uma Butterfly Safari Mesh Battle Scare. Que, para quem não sabe, Safari Mesh, skin feia. Não, cara. Uma Safari Mesh Battle Scare, se o float estiver bem alto, ela praticamente parece uma Vanilla. Eu, particularmente, gosto bastante. Então, se esse vídeo ultrapassar a meta de 20 mil likes em até 24 horas, tem sorteio do Marinha da Butterfly. No vídeo do Kit Aqua, vocês bateram 20 mil likes rapidinho, poucas horas. Então, eu acho que para vocês ganharem o sorteio dessa Butterfly, está fácil, fácil, fácil. E, para participar do sorteio, você tem que, basicamente, ser inscrito no canal, seguir o meu canal lá no NimoTV, né? Que é nimo.tv barra cachorro com 337. Aí, você tira uma print, né? Provando que você está seguindo o meu canal e me manda lá no Twitter ou no Instagram. E tem que comentar aqui no vídeo qual o seu kit de lube e faca preferido. O meu, vocês sabem, né? Que é a luva Pandora com a faca Safira. Mas, eu quero saber o de vocês. Se é esmeralda, se é aqua, se é vermelho, se é rubi. Comenta aí, kit de lube e faca preferido de vocês, beleza? E, para quem vai comentar que eu só faço esse tipo de vídeo para me achar, mano, não tem nada a ver, velho. Há dois anos atrás, eu assistia os grandes youtubers de CSGO, como o Luguin, por exemplo. E, eles tinham todas aquelas skins. E, mano, eu sempre sonhei com isso. Só que, sempre me pareceu um sonho muito distante. Eu nunca pensei que eu teria uma Dragon Lore Factor nenhum dia, por exemplo. Só que, ao invés de apenas sonhar, eu comecei a trabalhar, a correr atrás. E, hoje, eu meio que estou vivendo um sonho. Então, cara, nada é impossível, nada é impossível. Se você tem um sonho de ter uma Dragon Lore, corra atrás, que, do seu jeito, você, um dia, vai conseguir. Só que, você vai ter que trabalhar bastante para isso, vai ter que arralar bastante. E, é isso aí, rapaziada. Lembrando que, no canal Cacho 1337, eu posto vídeos todos os dias, às 19 horas. Então, se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias, nesse horário, para não perder nenhum vídeo. E, é isso aí, mano. Eu, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou! E, é isso aí, mano.